Oi gente, bom dia, tudo bem com vocês? Gente, hoje é domingo, dia 27 de setembro Eu estou indo pra loja, que nós abrimos a loja Aos domingos, aqui no Brás, tá bom? E a rua está assim, ó, de gente, de camelô e tudo mais, viu? Vamos lá agora, que eu vou mostrar pra vocês, tá bom? Só vou virar a câmera aqui, beijo Aqui, ó Tá? Aqui, ó A rua está cheia de gente, cheia de camelô Aqui é a Avenida Rangel Pestana Ali é o lojão do Brás A rua está cheia, gente, quem quiser vir aos domingos, por trás, pode vir, tá? Vem Estou filmando pro meu canal Meu canal No YouTube No YouTube Eu tenho loja também ali É, eu tô filmando aqui o movimento no domingo, pode vir, tá vendo? Quer aparecer? Vamos lá, gente Já está cheia de pessoal trabalhando lá Hoje é domingo, viu, gente, ó Domingo E até a próxima Viva, vamos lá Viva, né Viva, não, de camarada Viva, viva, viu, viva Certo? Viva, 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 viva Obrigado.